...uma equipe pra vencer. A gente queria relatar mesmo qual seria a tua reação no banco na hora que o juiz apitasse o final do jogo. Aí você levanta a cabeça pro alto, fecha os olhos, respira fundo, volta ali pra gente e diz a seguinte frase, o sonho acabou. Foi o máximo que você conseguiu dizer ali naquele momento que o juiz apitou o final do jogo. Queria que você falasse agora um pouco mais tranquilo, mas ainda emocionado. Um pouco mais dessa frase, o sonho acabou. Foi o que você conseguiu dizer ali com o final do jogo, Tite. Foi o meu sentimento, né? O sonho de permanecer numa grande equipe, com um grupo extraordinário. Eu sou ser humano, eu sinto também, né? Tem que ter muita coragem pra externar o sentimento que eu tô tendo. Não gostaria, gostaria até de sublimar de alguma forma aqui, mas é o meu jeito. Na Florou com o torcedor estando do lado, na minha esposa ouvindo, durante o jogo, o agradecimento do torcedor. Isso não tem nada que pague. Foi por isso que eu... É um vitorioso, um merecedor e tem uma história linda no Corinthians. Ronaldo Giovanelli, o que dizer agora? É dizer obrigado, né? Como todo mundo teve no Pacemão pra falar isso aí pra ele, pra mandar mensagens de carinho, o que ele fez, as conquistas, né, doutor? Mas que foi apunhalado, foi. Acho que ele merecia o respeito, ele merecia não dormir com esse barulho que já tem o cara afungando e já fazendo planejamento nas costas dele. Eu acho que faltar um pouco com respeito na atitude com o próprio Tite. É o meu pensamento. Muita gente acha que ele deveria sair, eu também acho que ele deveria sair, mas um carinho, trabalhando com um cara que abdicou até da família, pra ganhar os títulos que ganhou. Na história do clube, ele não merecia ser apunhalado, não. E agora não venha pra mim falar que o mano vai ser contratado a partir da outra semana. Isso aí é palhaçada. Então é isso. Bom, concordo em número, gênero e grau com o Ronaldo. Tá coberto de razão. Foi um grande ídolo do Corinthians, é um grande ídolo do Corinthians o Ronaldo. O trabalho do Tite foi excepcional, conquistou coisas que o Corinthians jamais havia conquistado em 100 anos. Conseguiu comandar um time, veio de uma eliminação pro Tolima, não vamos esquecer disso, mantida por um grande cara, que é o André Sanches. Esse cara foi revolucionário, não só no Corinthians, como no futebol brasileiro. É uma realidade, é uma verdade que tem que ser dita. Aí pega um cara vaidoso, que é o presidente do Corinthians, que ontem, engraçado, ontem, ele foi, no sábado, me desculpe a noite, ele foi na renauração, no vestiário e foi embora. O presidente do Corinthians foi na oração do vestiário e não assistiu o jogo no Pacamelo e foi embora. Por causa da pressão da torcida e da manifestação da torcida. E cadê ele aí pra entregar o diploma, sei lá, a placa pro treinador que mais conquistas teve? Eu vou repetir, Ronaldo. Mas você tá falando que teve um peso na consciência, isso? Eu vou repetir, o presidente do Corinthians orou com os jogadores antes do jogo e foi embora. Eu vou repetir de novo, ele orou com os jogadores e foi embora. Lógico. Ele vai sentir, e quem vai sentir mais isso é o Mano, que saiu aplaudido do Corinthians num momento ruim, que o Corinthians poderia conquistar um título brasileiro. Entendeu? Saiu aplaudido pela torcida, o Mano deu volta ao limpo, porque ia pra seleção brasileira. Agora, me explica uma coisa, então. Como é que se estão arrependidos? Por que que mandaram embora? Por que que não pensaram bem, não refletiram antes? Não é arrependimento. Isso aí é a tal da apunhalada nas costas. Às vezes você pensa que a pessoa é tua amiga, que ela tá do teu lado, e ela tá te enfiando as facas, o punhal nas costas. E é isso que aconteceu com o Tite. Isso, infelizmente, acontece na vida das pessoas. Só que é o seguinte, sabe quem paga? Não é quem tomou o punhal nas costas, é quem deu a apunhalada. E aí a gente começa a ver o clima que se tornou, a forma que o Corinthians jogou, do jeito que essa equipe, com os empates, sem a cobrança da direção. Aí você vê o porquê que não teve a cobrança. Porque ele não era o treinador do presidente. Agora, bem ao contrário do Corinthians, lá em Minas Gerais, o Atlético Mineiro rapidamente renovou com o técnico Kuka, o Marcelo Oliveira, campeão brasileiro com o Cruzeiro, está mantido pra próxima temporada, vai pra Libertadores. Everton, o Corinthians não seguiu o caminho mineiro. Uma boa tarde pra você. Boa tarde, Renata Guimarães Fã, um abraço a todos. Meu pai, Ulisses Costa. Alô, Ronaldo Giovanelli, alô, doutor Osmar, um abraço a vocês aí. Preste atenção. Aqui não tem diretor traíra, não. Aqui não tem presidente traíra, que fica articulando por trás de um treinador que já está ocupando o cargo. Aqui não existe isso. A transparência foi base para que o futebol mineiro conquistasse tudo o que conquistou esse ano. E como é que o Marcelo Oliveira saiu do Vasco para jogar? De um planejamento... Ô, Gordinho, pera aí, pera aí. Não, não, não. Como é que o Marcelo Oliveira saiu do Vasco para cair aí? Como é que foi? Você sabe mais ou menos como é que foi ou não sabe? Ah, mas você tem... Então você não fica falando de trairagem aí, trairagem tem tudo quanto é lugar. É aqui, é aí em Minas, é lá em Porto Alegre, é no Rio, tem trairagem. Tem trairagem, sim. Tem apunhalada, sim. Então começa falando na segunda-feira de direita aí, seu cavalo. Quem tem que responder pelo Vasco é o seu presidente. Tem, sim, aí também tem. Foram lá, foram fazer conchavo lá com o Vasco e arrancaram o treinador lá, rapaz. Não tem nada disso, não. Não tem nada disso, não. Segunda-feira você começa aí. A garganta, patrotelada. A condição do Vasco, a condição do Vasco, a condição do Vasco de time rebaixável, o Vasco é um primor. Você está defendendo então que o Vasco é um primor de organização? Eu estou falando que o senhor não ouvi dois de manhã, eu estou falando que é no Rio, é em São Paulo, é em Minas, é onde com tudo que tem lugar, tem sacanagem para derrubar treinador. Como é que o Marcelo chegou no Cruzeiro? O Marcelo chegou, como é que chegou aí? Quem que estava no Cruzeiro? Ele estava onde, o Marcelo? Onde é que estava o Marcelo Oliveira aí? O seu grande treinador, o grande, estava onde? Estava lá no Rio de Janeiro. Fala você. Foi lá conversar com os caras e nem, ó, saiu fora. Então não venha falar que é aqui em São Paulo, que é em Minas, é tudo bonitinho. E o couro está comendo aí. Saiu fora por quê? O couro come, está torcido aí também. Não vem não, o couro não está comendo coisa nenhuma. Está comendo. Está comendo aí. Estamos falando de treinador. Estamos falando de treinador. É tudo igual. Treinador. É tudo igual. O Vasco não conseguiu dar condição a Marcelo Oliveira lá no Rio de Janeiro e ele veio para cá. Aqui não tem trairagem com treinador coisa nenhuma. Aqui o presidente não articula nas costas de treinador coisa nenhuma. Mas não articula. E aí no Corinthians, pelo menos aqui, a gente enxerga que houve articulação. Você está dizendo que houve articulação aí. Até jogador. Vocês pegaram no Rio também lá o Ronaldinho. Você está dizendo que houve. Ele estava empregado. Ele estava empregado ou desempregado? Não, pegaram. Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Ué, o Vítor veio para onde aí? Mas uma coisa é pegar, a outra é mandar embora, né? Outra é mandar embora. Uma coisa é ir lá e buscar. O cara está sendo bastidores. É vergonhoso. Aqui, aí. Chico, é um... E eu não sei... Ó, eu sei que o Chico queria que o Tite fosse para o Inter ou até para o Grêmio. Mas parece que não vai ser não, viu, Chico? É verdade, Renata. Um beijo para você. Um abraço a todos aí. Obrigado, Renata, pela parceria aqui no Miss Rio Grande do Sul. E eu até queria dizer para todos vocês aí que se o futebol gaúcho não está lá, essas coisas de mulher bonita, esse estado aqui entende e vocês sabem muito bem, né? Então, realmente, até queria falar só sobre milho hoje. Eu não queria falar... Eu não queria falar só sobre milho hoje.